Não sei se tá errado eu gostar de você Não sei se tá errado eu querer te ter Mas vou ser cada dia com amor diferente Pra sustentar sua carência Inimiga minha também É o que eu posso te dizer Mas eu não saio a procurar Fim de festas pra me consolar E beijar por beijar não é bom pra ninguém Vai virando o rosto que um dia ache alguém Alguém pra te cuidar Alguém pra te amar E beijar por beijar não é bom pra ninguém Vai virando o rosto que um dia ache alguém Alguém pra te cuidar Alguém pra te amar Alguém pra te amar